Essa história é de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul do ano de 1994 até 1999. É muito linda, eu gostaria que você ouvisse até o final. Nelson Mandela escreveu as seguintes linhas. Depois de me tornar presidente, pedi a minha escolta para almoçar num restaurante. Nós sentamos e cada um de nós pediu o que quis naquele lindo e farto restaurante. Na mesa da frente estava um homem esperando ser atendido. Quando foi servido, eu disse a um dos meus soldados, Ei, vá pedir àquele senhor que se junte até nós. O soldado foi e lhe transmitiu o meu convite. O homem então levantou-se, pegou-o no seu prato e sentou-se bem ao meu lado. Mas enquanto comia, as suas mãos tremiam constantemente e não levantava sua cabeça para nada. Pois bem, quando terminamos, despediu-se de mim sem apenas olhar no meu rosto, nos meus olhos. Então apertei a mão e ele foi embora. O soldado me comentou, Madiva, assim que me chamavam. Aquele homem devia estar muito doente, pois as mãos dele não paravam de tremer enquanto comia? Não, de jeito nenhum. A razão do seu tremor é outra. Então eu disse aos meus soldados. Aquele homem era o guardião da prisão onde eu estava. Depois que ele me torturava, eu gritava chorando, pedindo um pouco de água. Ele vinha e me humilhava. Ria de mim. E ao invés de me dar água, ele fazia xixi na minha cabeça. Na verdade, ele não estava doente, não. Ele estava mesmo, era assustado. Esperando que eu agora, como presidente da África do Sul, o mandasse prender e fizesse o mesmo que ele fez comigo. Mas eu não sou assim. Essa conduta não faz parte do meu caráter e nem da minha ética. Escute isso. As mentes que procuram vigança destroem os estados. Enquanto as que buscam a reconciliação constroem nações. Ao sair pela porta para a minha liberdade, soube que, se não deixasse ali, naquele lugar sombrio, frio, naquela prisão, toda raiva, todo ódio, todo ressentimento, eu continuaria sendo prisioneiro. Se essa mensagem conectou você e o seu coração, não esquece de deixar... e não esquece de deixar... ... ... ...